Música Nós já estamos aqui na Escola Maria Tomique, bairro Ribeirão do Lipa, para apresentar um trabalho fantástico da nossa cultura, a exposição Cerâmica Maria Tomique. Peças que foram produzidas pelos alunos aqui da escola. E todo esse trabalho tem a marca deste casal talentoso da nossa cultura, Fred Fogaça e a sua esposa, Alair Fogaça. Fred, conta para a gente e dá detalhes dessa exposição. Esse aqui foi um projeto na nossa Secretaria de Cultura, nosso Volo, né, Secretário Volo, que saiu em edital e a gente participou e fomos selecionados. Daí nós escolhemos, porque nós moramos aqui no Ribeirão, né, então a gente escolheu esse colégio, que é um colégio maravilhoso, que vem fazendo um trabalho muito bom. E era para ser 30 crianças, daí no fim deu 71 crianças. Daí saiu esse trabalho. A gente pegou e escolheu o tema Pantanal, mas deixou livre para eles. Então cada um foi fazendo o seu tema, a sua criação, e vocês vão ver pela imagem o que saiu. Pela primeira vez que eles pegaram o material e saiu esse material. É isso que é gratificante trabalhar, né, porque a criança não tem malícia, né. Então, assim, aquilo que vem deles é puro. É isso que eu acho muito interessante, trabalhar com criança, porque escolhe um tema da natureza e eles fazem coisa fantástica que está aí para todo mundo ver. Eu fiquei maravilhada com isso. Giovana, qual foi o trabalho que você realizou? Foi esse aqui, né? Significa o quê? É um mar, aí a ilha e a família dessa artaruga. E tipo uma praia aqui no meio, e elas vindo para ir beber água. Qual foi o trabalho seu? Foi essa arara em cima da pedra. Esse bicho aqui, que é tipo uma vaca. Bebendo água. E essa árvore, e esse desenho da paisagem. Que trabalho é esse, Maria Eduarda? Eu fiz pirulitos, um bolo aqui, que eu não sei se está bonito, e uma cestinha. Ninguém melhor do que a diretora, a professora Maria Estevina, aqui da escola Maria Tomic, para falar para a gente sobre essa exposição, a escolha do Fred e da Alair, da sua escola, para realizar esse trabalho, hein, diretora? Desde quando assumimos a gestão, né, foi um dos parceiros que acompanhou desde o início, e fomos felizardos de sermos escolhidos, né, para ele fazer esse trabalho aqui. Muito gratificante, né, uma vez que está aqui exposto o produto, né, cria dos nossos alunos, né, E o tema também muito interessante, que vem a calhar com o tema que a escola trabalha, está trabalhando, que é meio ambiente, né, Então, assim, a gente... Nosso Pantanal, né. Nosso Pantanal, dá a oportunidade da criança trabalhar na prática, né, sair da teoria e ir para a prática com esse trabalho, né, com a cerâmica. O resultado dos projetos da Lei de Incentivo à Cultura, são 31 projetos, é uma exposição fantástica, e que nós teremos também como trabalho levar para outros lugares, e a próxima edição será já no MISC, no Museu da Imagem e Som, onde a população também vai ter a oportunidade de apreciar essa belíssima apresentação.